O João Hugo, no chat, diz a JTZ se perdeu, se perdeu não, se, é sem o R, não caia nessa história de botar R no final de tudo não, que você vai se lascar, para disso, se, é sem R, se perdeu, sem R, com tantas marcas, não seria melhor trabalhar com menos marcas e investir, agora sim, você fez direito, mas no aumento da rede de concessionárias e fortalecimento das marcas Suzuki e Haujoo, João, não leve para o coração não, mas eu prefiro sempre corrigir do que fingir que eu não vi algo errado, até para você ver que está equivocado, obrigado pela sua mensagem, não, não acho, eu não acho que se perdeu com tantas marcas, eles têm essa capacidade, eles têm a competência para isso, eles têm competência, Tanto que eles tinham Kinko, tem Kinko ainda, não largaram da Kinko, Kinko, Haujoo, Suzuki, há sete anos que eles trabalham com essas três marcas, sete anos, cara, e continuam trabalhando, eles têm competência para isso, o problema é que são duas coisas separadas, que não se anulam, entendeu, João? Você está certo em cobrar esse aumento de rede de concessionárias e o fortalecimento das marcas Haujoo e Suzuki, você está certíssimo, João, mas são duas coisas que não atrapalham, não atrapalham o processo, São coisas que podem ser feitas com comitante, de forma conjunta, ao mesmo tempo, e que são duas estratégias que podem ser trabalhadas, o que falta é a JTZ melhorar a margem de lucro dos seus concessionários, para ela se tornar mais atraente, Por isso que vocês não veem uma expansão da rede de concessionárias Haujoo, Suzuki, JTA, JTZ, este é o ponto, não tem porque a Haujoo, ela não, vamos falar Haujoo, é JTA, JTZ, tá? Não é porque a marca não é interessante, não é porque o produto não é bom, não é isso não, o produto é excelente, o produto tem excelência, a JTZ, JTA e a JToledo, principalmente, tem 30 anos de mercado, os caras sabem montar moto, os caras sabem distribuir moto, eles sabem fazer kit, o kit CKD, eles sabem negociar com fornecedores, Eles têm todo o know-how de 30 anos e não são incompetentes em relação a tudo isso, em Manaus eles estão há 30 anos, então, tendo todo esse know-how e a expertise, toda essa experiência e essa capacidade dessa empresa, que é a JTZ, JTA e o grupo Toledo, o problema não é o catálogo, o problema não é a expertise, o problema não é a experiência que eles têm, o problema é a margem de lucro. O empresário, o empresário, ele não vai abrir uma concessionária se ele não entender que a margem de lucro é boa, e eu garanto a vocês, não é boa. Então, acabou que ele vai lá, você é o empresário, você tem dinheiro para investir num negócio, e aí ele vai mandar a proposta de que ele quer se tornar um concessionário lá para a JTA. Só que ele vai ser analisado, a proposta dele vai ser analisada, o perfil vai ser analisado, porque é feito uma análise, né, para saber se esse empresário, esse grupo de empresários tem aptidão financeira e tudo mais, e ponto de venda, enfim, para poder representar a marca. Feito ok, aí ele vai entender quais são as exigências e a margem de lucro, qual a margem para poder vender cada moto. Quando o empresário, ele pensa assim, pô, eu vou botar um milhão, dois milhões, três, quatro, cinco milhões, para poder montar uma baita de uma concessionária massa, ele vai ver assim, tá, eu tenho essas obrigações, eu tenho que comprar X mil reais por mês em materiais, em peças, eu tenho que gastar não sei quantos milhões para ter, não sei quantos elevadores, estrutura, tal, e eu tenho que comprar X motos por mês, qual a margem de lucro que você me dá? Aí eles vão dizer assim, ah, é essa, aí o cara diz, pô, eu vou fazer essa, quantos aqui não bate, velho, eu não vou ter lucratividade, eu vou ter que girar muita moto. Tá, mas quantas motos vocês vão me entregar da Xontes? Ó, a gente só pode entregar três por mês, quatro por mês. Aí ele fala, pô, não, não rola, velho, não rola, eu vou pegar esses cinco milhões e vou aplicar. Um país que a taxa selic está lá na Zuta que lariu, é melhor aplicar do que fazer um negócio desse. Então tem várias questões, além da margem de lucro da, para quem abre uma concessionária Suzuki, Raul Ju, Xontes, etc., é baixa. Estamos num momento que é muito mais vantajoso para o cara que tem cinco milhões, um milhão, dois, aplicar o dinheiro. Deixa lá aplicado, aplica até fora do país. É mais vantajoso, é mais lucrativo. Então são coisas do próprio país, da economia do país, que não incentiva nenhum tipo de empreendedor. O próprio sistema financeiro, a economia fraca, como eu já falei, e a margem de lucro dessas empresas, dessa empresa, que não é boa. Então o empresário, ele olha e fala assim, pô, não vale a pena, velho, eu vou contratar, botar um monte de gente CLT aqui, vou ter um monte de gastos, vou ter que girar um monte de moto que eles não vão conseguir entregar tudo. De bate pronto? Eu quero 10ontos, eu quero 20, 50ontos para vender aqui no mês, para poder girar. Você vai me entregar? Não, a gente não pode entregar tudo isso não. Então, não quero, eu vou para outra marca. Por isso que Honda vende muito. Por isso que Honda tem um monte de franquia. Por quê? Porque eles entregam muita moto. A margem de lucro pode até ser baixa, mas gira muito. E a Marra não fala que a Marra não zera à esquerda, mas Royal já teve uma margem de lucro melhor. Hoje não está tão boa assim não, mas já teve melhor. Os primeiros concessionários Royal tiveram uma margem de lucro boa. Mas quer ver uma montadora que está sendo muito atraente, mas que a própria está selecionando os amigos do rei? A Bajad. Só entra quem é amigo do rei, seu Valdir. Só os amigos do seu Valdir, gente próxima, gente que teve relação com ele lá, quando ele era da Triumph. Né, seu Valdir? Eu sei disso. Só os amigos do rei que conseguiram a boquinha lá para poder abrir uma franquia da Bajad. Mas fora essa galera de início, não. Eu conheço um monte de gente que tentou abrir concessionária Bajad, que tem bala, mas não conseguiu. Então só os amigos do rei nesse primeiro, nesse primeiro, nesse launch, né, da Bajad no Brasil. Os amigos do rei. Depois dos amigos do rei, aí vem o resto. E aí vamos ver, né. Mas a Bajad está interessante. Está interessante, imagem de lucro. Mas eu digo para vocês, uma das piores imagens é a JTA. É uma pena, porque o produto é excelente. Até por isso. Fiz essa canção pra encontrar meus amigos E quilurei avisos, o red flag, mas na hora fez sentido E esqueceram de me contar Não adianta sorteio da lance Mas tinha tudo escrito Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo Sou um trouxa do consórcio em reabilitação Me desculpe, desabafo Já tem quase dois anos nisso Vou pagar agora a próxima prestação Essa é a balada do trouxa em reabilitação Sei que tem avisos, pedidos Mas não aguentei a tentação Estou há quase dois anos nisso Peço sua atenção Quero te dizer Que hoje não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora somos mais de um milhão Se você acha que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo essa canção